Pouco depois das obras da construção da circular de Maputo ter iniciado, foram paralisadas. Neste momento, todo o equipamento foi recolhido para o estaleiro principal na zona da Grande Maputo. Todos os caminhões que transportavam material para a construção da estrada continuam estacionados, mas o Conselho Municipal diz que o trabalho continua. As obras só foram interrompidas por causa das fortes chuvas que fustigaram a capital do país nos últimos dias. Logo que as águas abrandaram, os técnicos voltam para o terreno. O que está a acontecer agora é que quando as chuvas caíram, as máquinas estavam naquela zona campanada. E, neste momento, nessa altura, ainda estavam a fazer o levantamento. Onde não todos mais conseguiram o trabalho. O que posso dizer é que as equipes agora estão lá para complementar o levantamento. Interrompidas por causa das enxuradas foi uma coisa. E logo, logo que a água vazou, estão de bota, estão lá para trabalhar, estão a fazer o levantamento. Paradas como tal, não sei. Uma coisa é, as máquinas não se fazerem ao terreno. Numa zona alagada, as máquinas também não poderiam estar lá, porque é lá onde já estavam a trabalhar. E, numa situação de enxurrada, as máquinas não poderiam se fazer o presente. Para já, os trabalhos de levantamento dos afetados continuam nos bairros de Chiang, em Mapulene, na cidade de Maputo. Faltava este dado do levantamento. As máquinas não poderiam estar lá, mas o que dá seguro é que se for lá agora, a trabalhar, os técnicos estão lá a trabalhar, a fazer o levantamento. As obras da construção de circular de Maputo arrancaram em junho do ano passado. A estimativa é que sejam concluídas em 2014.